Pessoal, esse avião aqui, ó, mostrando pra vocês, ele já deu várias voltas aqui, dá até impressão que tava meio com probleminha. Deu várias voltas aqui, não sei se foi permissão ou não, mas enfim, acabou não pousando. Vou fazer um outro vídeo gravando o pouso dele pra vocês, vamos ver se vai dar certo essa vez. Beleza, pessoal? Esse vídeo de um minuto só, porque daqui a pouco eu quero pegar ele pousando também, pra gente fazer outro conteúdo, outro vídeo, beleza? Abraço então, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau!